E aí jovens, sejam bem-vindos a mais um vídeo. Galera, eu trago pra vocês mais detalhes dos gameplays de One's Justice 2, do evento privado da Bandai UK, né, que ela fez para alguns youtubers e também veículos de imprensa. Esse vídeo aqui, ele vai servir como um complemento ao vídeo que eu postei ontem, então, caso você não tenha visto, eu vou deixar um card. E por que complemento? Porque o vídeo de ontem, eu comecei a comentar esses gameplays, além, claro, de trazer a pré-venda digital do jogo que já está disponível. Mas, surgiram mais informações, a galera também contribuiu aqui, então, agradeço aí pro Ray84, o Sotonami também, que deu uma ajuda imensa nesse vídeo, e o Christian, né, o Christian também sempre conseguindo diversas informações privilegiadas aí pra vocês. Então, eu vou juntar essas observações deles, claro que eu verifiquei, também com as minhas observações em relação aos gameplays. Todos os gameplays que eu vou setar, eles vão estar na descrição, vou estar usando algumas screenshots pra explicar por conta de direitos autorais pra quem, claro, tá caindo de paraquedas no canal. Então, vamos aqui indo por partes, né. A primeira novidade aqui, que a gente já tinha comentado antes, é sobre as introduções dos personagens. Deu pra avaliar mais personagens, e pelo visto, se não todas, mas pelo menos a grande parte das introduções, está sendo alterada. Tanto a intro do personagem, que é quando ele chega na batalha, como também a outro, que é justamente quando ele vence uma partida. Então, os personagens, apesar da gente ver vários, que não tem modificações no moveset, eles vão pelo menos ter uma alteração na introdução. O que é uma adição legal, dando meio que uma roupagem diferente nesses personagens. Uma outra coisa que dá pra perceber, é que possivelmente a gente pode agora colocar um delay quando o nosso personagem cai no chão. Por exemplo, né, tem um gameplay da Tsuyu, que é a CPU, né, usando essa personagem. E a CPU cai no chão, e ela fica no chão por um tempo maior do que o que era no primeiro jogo. Então, talvez, pressionando algum botão, ou se você não pressionar nada, o seu personagem consegue ficar no chão. Isso é interessante porque tem uma mecânica usada em jogos de luta competitivos, né, pra você não tomar um dano. Então, nem sempre é interessante levantar logo quando você cai. Então, se isso vier para o jogo, né, que claro, é um gameplay, é uma impressão do gameplay, e não o jogo final, vai ser um recurso interessante também. Os gameplays também vão mostrar que, aparentemente, né, isso não tá confirmado ainda, os agarros aéreos, eles foram removidos, né. Tinha alguns personagens no One's Justice 1, que eles tinham os agarros aéreos. Eu até dei uma pesquisada, após o próprio Sotonami falar pra mim, e pelo visto, é o caso, né. Ou eles não tão usando ali nos gameplays, o que também é uma possibilidade, então, é uma informação que a gente tem que averiguar. Mas, né, se tinha certas críticas no primeiro jogo em relação a agarre aéreo. Eu sou mais da opinião deles colocarem, sim, esses agarros aéreos, até porque eles vão dar uma individualidade maior nos personagens. Mas, pode ter sido que a medida foi pra avisar, talvez, um balanceamento maior se comparado ao primeiro jogo. A gente também repara que agora os suportes, eles têm uma segunda ação, né, eles conseguem ser chamados dentro ali de um combo e quebrar o combo do inimigo, que é muito interessante, e o jogo até fica em slow motion, ele entra em câmera lenta. Então, é uma adição bem legal também, dando uma dinâmica diferenciada nos suportes. Então, realmente, agora, aquelas gauges lá, aquelas barras do primeiro jogo, elas vão ser melhor aproveitadas no One's Justice 2, o que é muito interessante também. O Todoroki também mostra o seu moveset nesses gameplays, e dá pra perceber no Todoroki que, aparentemente, eles deram upgrade naqueles cancelamentos de combo. Então, o Todoroki, ele consegue cancelar vários movimentos, ou seja, ele tá fazendo um combo, cancela e inicia outro combo. Eu imagino que possa ser uma mecânica do Todoroki, exclusivamente, ou eles vão aplicar para todos os personagens do jogo. Acredito que existem essas duas possibilidades. Eu até acreditaria na segunda, porque uma das grandes inovações da própria franquia Storm, que serve como inspiração pra esses jogos de Boku no Hero, seria os cancelamentos, né? Os Storms, eles têm uma quantidade de combos absurda, porque tem cancelamento de combo, o que é muito interessante. Não é, claro, aquele bug que o pessoal faz ali pra fazer combo infinito, mas sim cancelamento com Dash, por exemplo. Então, tem essas formas de cancelar e dar mais ainda dimensão ao seu combo. Também podemos ver algumas mudanças nos personagens que já estavam no elenco original, então alguns vão ganhar certas diferenças, como é o caso da Tsuyu. A Tsuyu, ela tá recebendo agora uma camuflagem, que é referente à licença provisória. Ela fica invisível ali no mapa, o que é bem interessante. Então, mesmo que eles não alterem o moveset completo dos personagens antigos, aparentemente, alguns deles vão ganhar algumas técnicas novas, o que é legal também. Em relação aos novos personagens agora, a gente confere mais do Tamaki, né? Então, a gente vê um pouco mais da individualidade que ele vai ter, inclusive um ataque que ele entra num casco e sai girando, e ele vai ter vários ataques aéreos, né? Com o voo e as asas que ele tem. Então, o Tamaki, ele tá bem diferenciado, se comparado ao resto dos personagens do jogo. O Fat Gun também está nas gameplays, e no caso do Fat Gun, ele é mais lento e ele tem vários ataques de impacto. Deu a entender que ele é aquele típico personagem tanque, né? A tradução que saiu algumas semanas atrás na Weekly Shonen Jump, dava a entender que ele teria como absorver danos. E apesar da gameplay não mostrar isso, né? Tem várias gameplays aí, mas a galera não tá jogando tão bem com ele. Acredito até pela parte da acessibilidade. Mas, a gente acaba não vendo ele absorvendo danos, pelo menos nas gameplays que eu vi. Mas ele deve ter sim essa habilidade, então eu acho que, no geral, ele tá funcionando como um tank. Ele é aquele personagem mais pesado para um tipo de jogador, que é interessante também. Nas gameplays, o Twice também aparece, e o Twice, ele vai usar a faca dele e também a fita métrica. Pelo que dá a entender, a fita métrica dele vai funcionar como uma espécie de rapel. Então, ele sai planando ali pelo cenário e dando combos no inimigo. Ele me aparente ser um personagem bem focado na mobilidade, e no geral, ele tá bem interessante. Então, é até uma surpresa, porque eu achei que eles iriam investir exclusivamente mais nos ataques dele com a sua segunda forma. Que já foi também detalhado na Wikileaks Shonen Jump, que a outra forma dele ali, o clone dele, digamos assim, entre grandes aspas, ela teria como transformar no inimigo. Isso já foi apresentado nas scans, mas pelo menos nos gameplays que eu vi, não deu pra ter uma noção de como isso vai funcionar. Mas é legal também ver que eles estão trazendo tanto a parte mais física do Twice, como também essa parte aí da individualidade dele em si, o que é bacana também. Essas gameplays, no geral, elas mostram que a câmera do jogo, ela teve um certo upgrade. Então, a câmera, ela tá se comportando melhor do que no primeiro jogo, embora alguns cenários provoquem certas falhas. Então, essa câmera não tá 100% funcional, e também tem alguns momentos ali que um personagem, ele atravessa um objeto. Eu vi isso bastante dentro desse gameplay, é do Twice, que eu acabei de citar. Então, tem essa questão que eles podem, claro, trabalhar até o jogo final. Mas é uma questão muito complicada, porque é um jogo que tem mecânica na parede. Um dos motivos pra essas mecânicas na parede não virem pra luta convencional na franquia Storm é justamente isso. É muito difícil de trabalhar com câmera quando o jogo aposta nesse tipo de mecânica. E também nos gameplays, né, tem alguns outros detalhes. Por exemplo, na mansão do Overhaul, eles estão colocando algumas folhinhas ali caindo, o que ficou legal também. E a própria parte da trilha sonora, a gente confere as músicas que vão estar nos novos cenários, como a mansão do Overhaul, e também a parte interna dessa mansão, que é onde acontece a batalha final ali do Midoriya, né, ou parte dessa batalha dele contra o Overhaul, versão 2. Então, tem essa questão. E a trilha tá legal, e ela tá emulando, né, a trilha sonora original do anime, assim como era no primeiro jogo. Então, eles pegam o acorde que vem justamente da animação, e tentam adaptar, embora não seja, claro, o mesmo compositor. Um detalhe que eu também achei legal, se falando, assim, de cenários, é em relação à parte interna ali da mansão do Overhaul, que a gente até vê, né, umas distorções ali, que é a individualidade de um dos inimigos que eles acabam enfrentando. Então, é um pequeno detalhe que também agrega, pelo menos na minha opinião. No mais, pessoal, é isso. As informações são essas. Eu espero que vocês tenham gostado. Um grande abraço. Vou ficando por aqui. E até a próxima, jovens. Fui! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho